E aí, e aí, e aí, e aí, e aí De volta a tempo Os sucessos que você jamais está esquecendo Um homem que tem a potência em suas portas vocais Para levar ao delírio sem público Com vocês Gerard Leslie Ok, let's do it Um homem que tem a potência em suas portas vocais Um homem que tem a potência em suas portas vocais Um homem que tem a potência em suas portas vocais Um homem que tem a potência em suas portas vocais Amém. 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 Você goste de rock and roll? Sim. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?